Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Civic LXL 1.8 16 óvulas automático Veículo do ano de 2013, flex, completíssimo Faróis de milhas Rodas de liga leve Aro 16 com perfil do pneu 205, 55 Freios ABS Retrovisores com seta Carro muito bem conservado O seu manual é chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Abertura interna do porta-malas Banco do motorista com ajuste de altura E encosto Bancos em couro Veículo está muito novinho mesmo, sem detalhes Botão da Eco que é da economia Direção elétrica Comandos de som no volante Piloto automático Paddle Shift Os famosos câmbios borboleta Volante com regulagem de altura Vou ligar a chave para vocês verem o painel Todo digital Olha que bacana Veículo com 50 mil quilômetros rodados 53250 Está novinho mesmo CD player com MP3 Com entrada auxiliar Entrada USB para pendrive Inclusive com conexão bluetooth Ar condicionado digital Ar quente Desembaçador traseiro Câmbio automático Aqui no meio do banco A gente tem encostador de braços Que é também um porta-objetos Veículo também possui airbags duplos Outro detalhe importante Que eu esqueci de dizer Deixa eu já filmar Possui câmera de ré com sensor de estacionamento Que vincula no painel Olha que bacana Já aparece a câmera de ré com sensor de estacionamento Veículo muito bonito Sem detalhes Está novíssimo mesmo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem Isofix Isofix Que é a entrada para as cadeirinhas das crianças Os bancos traseiros possuem 3 encostos de cabeça Civi que é conhecido pela qualidade e desempenho 141 cavalos de potência Vou mostrar para vocês agora o porta-malas Outro ponto forte do veículo Bem espaçoso E pessoal Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário No nosso serviço direct A loja faz financiamento Aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo vai ser totalmente através do proprietário No nosso serviço direct É isso mesmo Essa é classificar os negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja, vem